Ele é um viciado em adrenalina, cientólogo e pata dos ovos de ouro de Hollywood. Está associado a um sorriso brilhante de Hollywood e a uma música de espionagem muito popular. Ganhou dezenas de milhares de dólares com seus filmes e se tornou um dos 100 atores mais importantes de todos os tempos. Quais foram os truques mais loucos que ele executou sozinho no set? Por que Steven Spielberg se recusou a trabalhar com ele? E por que Nicole Kidman ficou tão feliz ao se divorciar dele? Este é o Biographer Channel e hoje vamos falar sobre a trajetória de vida do charmoso Tom Cruise. Seus melhores papéis, seu amor por esportes radicais e como sua paixão pela cientologia influenciou seus relacionamentos românticos. E antes de começarmos, sugerimos que você se inscreva no nosso canal, pois aqui você encontrará os documentários mais detalhados e fascinantes sobre suas celebridades favoritas. Clique no botão de assinatura e no sino e vamos começar! O nome completo deste ator estadunidense é Thomas Cruise Mapater IV. Tom Cruise nasceu em 3 de julho de 1962 em Syracuse, Nova Iorque, na véspera do Dia da Independência, e se tornou o segundo de quatro filhos da família. Seus pais, o engenheiro elétrico Thomas Cruise Mapater III e a professora de educação especial Mary Lee, eram de Louisville, Kentucky e tinham descendência inglesa, alemã e irlandesa. Cruise cresceu quase na pobreza e recebeu uma educação católica. Mais tarde, caracterizou seu pai como um comerciante do caos, um valentão e um covarde que batia em seus filhos. Ele lembrou Para o futuro ator, foi tipo, tem algo de errado com esse cara. Ele entendeu que não valia a pena confiar nele, era preciso ter cuidado com ele. Seu pai lutou para ganhar a vida para uma grande família. Eles tinham que se mudar de um lugar para outro com frequência, viajando pelos Estados Unidos e Canadá. Aos oito anos, Tom já estava cansado da pobreza e precisava arrumar um emprego. Ele estava cortando grama, varrendo folhas, entregando jornais e até vendendo cartões postais para Páscoa e Natal. Devido às frequentes mudanças de estado para estado, dos Estados Unidos para o Canadá, o menino teve que mudar de pelo menos 15 escolas em 14 anos. O pai de Tom conseguiu um emprego nas Forças Armadas do Canadá como consultor, e toda a família se mudou para Beacon Hill, Ottawa, no final de 1971. Enquanto no Canadá, uma das escolas de particular importância para Tom foi a Robert Hopkins Public School, em Ontário. Lá, o menino, estudando na quarta e quinta série, se interessou pelo teatro e participou de peças teatrais, sob a orientação do professor de teatro George Steinberg. Um dia, Cruz e seis outros meninos encenaram uma peça musical improvisada chamada It no Festival de Teatro da Carlton Elementary School. Val Wright, que foi o organizador e estava na sala, disse que o movimento e a improvisação foram excelentes. Era uma peça clássica de conjunto. Um pouco mais tarde, após outra mudança, Cruz estudou na sexta série na Henry Monroe Middle School, em Ottawa. No mesmo ano, sua mãe deixou o pai e levou os filhos de volta para os Estados Unidos. Mais tarde, em 78, ela se casou com Jack South. O pai de Tom teve câncer e faleceu em 1984. Por um tempo, Cruz recebeu uma bolsa de estudos da igreja para estudar no Seminário Franciscano em Cicinari, Ohio. Foi esse seminário que influenciou o desejo do ator de se tornar um padre franciscano católico. No entanto, ele foi expulso do seminário por embriaguez e paixão por atuar. Durante esse período, decidiu desistir dos estudos religiosos no final da adolescência. De ser esse tipo de criança selvagem há um ano estudando para ser padre franciscano no seminário, eu fiquei muito frustrado. Eu não tinha muitos amigos. As pessoas mais próximas ao meu redor eram minha família. Acho que eles ficaram um pouco nervosos comigo porque eu tinha muita energia e não conseguia me ater a uma coisa. Se eu trabalhasse em uma sorveteria, e já trabalhei em muitas, eu seria o melhor por duas semanas. No ensino médio, Tom jogou futebol no time da universidade como meio campista. Mas depois de um incidente ao ser pego bebendo cerveja antes do jogo, foi expulso do time. Naquela época, Cruz tinha muitos extremos em sua vida. Em uma entrevista, o ator lembrou como ele constantemente deixava o emprego ou era demitido porque estava entediado. Tom nunca viveu em um lugar por muito tempo. Toda a sua vida se consistia em se mudar. Ele sempre fazia as malas e se mudava, ficando no Canadá, Kentucky, Jersey, St. Louis. Tudo isso foi útil, porque ele estava constantemente aprendendo um novo sotaque e encontrando-se em um ambiente diferente. A última escola de Tom foi a Glenridge High School, em Nova Jersey, onde ele novamente participou de peças da escola e estrelou a produção escolar de Guys and Dolls. O ator se formou na classe sênior em 1980 e finalmente deu um suspiro de alívio. Depois de se formar no ensino médio, Tom Cruise decidiu desenvolver sua carreira de ator e, com a bênção de sua mãe e padrasto, chegou a Nova York. No início, ele tentou sobreviver servindo mesas em um restaurante. Em seu tempo livre, regularmente fazia audições de atuação. Depois de trabalhar como garçom em um restaurante, Tom foi para Los Angeles para se testar na televisão. E logo, todos os seus esforços valeram a pena. Tom assinou um contrato com a CAA e conseguiu um pequeno papel no filme de 81 Amor Sem Fim, baseado no romance de Scott Spencer. No mesmo ano, desempenhou o papel coadjuvante de um estudante louco da academia militar no filme Toque de Recolher. A aparição em Amor Sem Fim deu ao ator convites para outros papéis menores. Por isso, Cruise passou a integrar o elenco de uma adaptação do romance dramático de S.E. Hinton, Vidas Sem Rumo, dirigido por Francis Ford Coppola. Ele também podia ser visto no filme A Chance. Era difícil não notar o potencial promissor do jovem ator. No início de sua carreira, Tom teve relacionamentos com várias mulheres. Em meados dos anos 80, o ator teve um romance com Rebecca DeMorne, Paris Schalfa e até Cher. Mas ele colocou todos os seus esforços no trabalho. Um dos que mais mostrou o potencial de atuação de Tom foi um papel no filme Negócio Arriscado, do mesmo ano de 83. Esse período na vida do ator e a aparição nesse filme foi um ponto de virada em sua carreira. O filme foi classificado pelo Rotten Tomatoes como inegavelmente um de seus melhores. A partir daquele momento, a vida de Cruise realmente começou a decolar. Em 1985, Tom, no status de Estrela em Ascensão, desempenhou o papel principal no filme A Lenda de Ridley Scott. Era uma aventura épica no gênero de fantasia sombria. Ele desempenhou o papel de Jack O'The Green, um homem verde da floresta. Curiosamente, mais tarde, Tom teria o nome de Jack em outros filmes. O ator observou que o nome era fácil de lembrar. O filme não recebeu muito amor do público, mas foi indicado a vários prêmios. Oscar, Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror Film Saturn Awards, bem como várias indicações ao Bafton Awards. Como resultado, com o lançamento do filme Top Gun no próximo ano, Cruise já estava no status de superestrela. Inicialmente, Tom não estava ansioso para atuar no filme, mas ainda assim mudou de ideia. O produtor Jerry Bruckheimer contou como conseguiu convencer o ator. Então, a Marina leva o Tom até lá e eles fazem 5 Gs. Eles fazem cambalhotas, eles fazem de tudo. Ele está doido no avião. Ele entra na pista, corre para um telefone público e diz Estou dentro. Eu vou fazer o filme, eu amo isso, isso é ótimo. Jerry Bruckheimer O ator nunca havia andado de moto antes e foi aprender na House of Motorcycles em El Cajon, Califórnia. Eles o ensinaram no estacionamento de sua loja. Claro, isso não foi tudo o que Tom teve que aprender para o filme. Em seguida, ele assumiu o volante de um verdadeiro F-14 e provavelmente logo sentiu o desejo de adrenalina. Hoje conhecemos Tom como um verdadeiro trabalhador e um dos poucos atores que realiza suas próprias cenas de ação em filmes sem dublês. Mas naquela época, em 86, o vício em adrenalina de Tom estava apenas começando a surgir, na forma de um passeio de moto em alta velocidade que o acompanharia de filme em filme. Seria totalmente revelado em 10 anos. Quando Tom Cruise decolou pela primeira vez em um F-14, ele estava com o tenente-comandante Lloyd Bozo Abel. Após Bozo realizar várias manobras, Cruise começou a passar mal e teve que usar sua sacolinha de vômito. Eu falei, ok, agora eu vou fazer isso feito para fazer o próximo take. Então eu leanedo assim, pulo, 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 pulo. E ele, naquela época, decidiu tirar para o outro. O meu head, literalmente, estava atrapando o fundo. O G-forço, ele estava bem. E o push do topo era aqui, ele estava indo assim, tipo Bozo, Bozo. Então, finalmente, ele levelou e eu tinha o bago de minha hand. Eu falei, eu disse, Bozo, você vê? Você conseguiu ver? Você não disse que você ia fazer isso. Tom teve que usar sapatos de sola alta em takes com Kelly McGillis. Tom Cruise tem uma altura de 1 metro e 70 centímetros. Enquanto McGillis tem 1 metro e 78 centímetros de altura. Pelo menos, foi útil para um episódio. Foi uma cena quando, após a perseguição automática, Charlie diz a Maverick que não queria que ninguém soubesse que estava se apaixonando por ele. Maverick inicialmente tinha uma frase que ele diria de acordo com o roteiro. No entanto, Tom esqueceu a frase e improvisou, beijando Kelly McGillis. O diretor Tony Scott gostou tanto que decidiu não refilmar nada. O filme acabou fazendo muito sucesso. Arrecadou 357 milhões de dólares nas bilheterias, com um orçamento de 15 milhões. Durante o lançamento, a Marinha dos Estados Unidos instalou cabines de recrutamento nos cinemas para tentar pegar alguns caras carregados de adrenalina saindo do filme. Como resultado, o nível de candidatos foi o mais alto dos últimos anos. A popularidade do filme levou a um aumento de 500% no número de recrutas que desejavam se inscrever no programa de aviação. Em 9 de maio de 87, Cruise se casou com a atriz Minnie Rogers. Foi ela quem apresentou Tom à Igreja da Cientologia. O casamento durou pouco, e em fevereiro de 1990, o casal se divorciou. Segundo os ex-cônjuges, eles tinham horários de trabalho diferentes e perderam ânimo. Mas Cruise conectaria sua vida com a Cientologia por muitos anos. Aparentemente, a nova religião influenciou significativamente seus futuros relacionamentos com as mulheres. Mas falaremos mais sobre isso depois. Tom começou a filmar um novo filme após o divórcio. Logo, foi lançado o filme A Cor do Dinheiro, que o uniu a Paul Newman. Muitos anos depois, em The Graham Norton Show, Tom contaria sobre uma lição de Paul Newman, que só poderia ser aprendida trabalhando no set por um longo tempo. Essa lição, Cruise lembraria por toda a vida. As filmagens ocorreram em Chicago, em janeiro, e estava muito frio lá fora. E enquanto Tom estava congelando em uma jaqueta de couro com uma camiseta de verão, Newman estava sentado em um carro com um aquecedor elétrico e um casaco quente. Eles trocaram olhares surpresos, tendo se conhecido em uma cena conjunta. E Newman não perdeu a chance de provocar o aspirante ator. Em 1988, Cruise apareceu no filme Cocktail, que foi indicado ao nono Golden Raspberry Awards, em quatro indicações ao mesmo tempo, e o próprio ator foi indicado ao Razzie Award de pior ator. No entanto, no mesmo ano, Tom atuou com Dustin Hoffman em Rain Man, que acabou fazendo muito mais sucesso. Hoffman e Tom Cruise questionaram o potencial do filme, e brincando o chamavam de dois babacas em um carro. Hoffman tanto não acreditava no potencial do filme e de sua atuação, que três semanas após o início do projeto, quis deixá-lo. Cruz ensaiou seu papel com Hoffman durante as filmagens, às vezes mudando de papel. Uma vez em uma entrevista, Sir Michael Caine admitiu que o papel de Tom Cruise em Rain Man era um dos favoritos de tudo que ele já tinha visto em um filme. Ele disse com grande sinceridade, o desempenho de Tom foi executado perfeitamente. Tom Cruise era obrigado a ter muita disciplina e responsabilidade para que o espectador pudesse simpatizar com seu personagem. No primeiro fim de semana de lançamento, o filme arrecadou apenas 6 milhões de dólares, mostrando um resultado inferior ao esperado. Mas nas semanas seguintes, causou uma empolgação e ficou no topo das bilheterias. Como resultado, o filme recebeu críticas extremamente positivas e acabou ganhando status de cult. O filme ganhou um Oscar e Tom Cruise recebeu o prêmio Kansas City Film Critics Circle de melhor ator coadjuvante. Em 89, Cruise apareceu em Nascido em 4 de julho, onde desempenhou o papel do veterano da Guerra do Vietnã paralisado Ron Kovic, que era uma verdadeira figura histórica. Graças ao filme, ele recebeu o Globo de Ouro de melhor ator, o Chicago Film Critics Association Award, o People's Choice Award, bem como uma indicação ao BAFTA Award e a primeira indicação de Tom ao Oscar de melhor ator. Todos os anos, Tom Cruise se tornava uma figura cada vez mais importante em Hollywood. Por exemplo, em 1990, o ator foi reconhecido como o homem mais sexy do mundo pela revista People. O próximo filme do ator foi Dias de Trovão, em 1990. O drama romântico de Esportes e Aventura, dirigido por Tony Scott, fixou Tom com uma jovem atriz chamada Nicole Kidman. Cruise aprovou a candidatura da atriz como interesse amoroso de seu personagem após assisti-la em Terror a Bordo, por recomendação do diretor. A ideia de Dias de Trovão nasceu quando Tom e Paul Newman puderam testar um dos carros de corrida de Rick Hendrick. A produção do filme começou sem um roteiro finalizado. Foi o primeiro filme para o qual Tom ajudou a escrever o roteiro. As cenas muitas vezes nasciam no dia da filmagem. Durante um dos episódios de direção, Tom Cruise realmente teve que ler suas falas das pontas presas ao parabrisa, o que levou a um pequeno acidente. Nas cenas de condução subsequentes, o ator recebeu um fone de ouvido especial para suas falas. Tom amou corridas e carros durante toda a sua vida, e quando era criança, costumava assistir a competições de corrida na TV. Trabalhando com Paul Newman em acordo ao dinheiro, eles só falavam de carros. Certa vez, Tom disse a Paul que gostaria de tentar a si mesmo nesse campo, e ele lhe ofereceu uma tentativa. Cruise chegou à pista de 400 metros, e Paul Newman, familiarizado com um grande número de pilotos, emprestou o carro por um tempo. E Tom conseguiu dirigir um carro Nissan GT3. O apresentador do programa, David Letterman, notou que era um modelo mais modificado do carro que Tom poderia ter comprado. Apesar do fato de o modelo chegar a 240 km por hora, Tom não conseguiu atingir essa velocidade. No entanto, nas competições de Pocono, no verão de 88, acelerou até 233 e 238 km por hora. Ele se lembrou de sua primeira corrida. Eu estava morrendo de medo, achei que ia morrer. Você vai para o corner e pensa, sim, você só, né? Mas é realmente emocionante, um jogo de xadrez em alta velocidade. Em dias de trovão, a maioria das acrobacias de Tom Cruise foram realizadas pelo piloto da NASCAR, Greg Sachs. Mesmo assim, Tom tinha um desejo por esportes radicais e queria fazer acrobacias, mas por razões de seguro não era permitido. Os carros da Chevrolet foram preparados pela equipe de corrida de Rick Hendrick, que mais tarde usou alguns carros em corridas reais. Durante as filmagens, 35 carros foram destruídos. O filme acabou sendo um pouco irreal em termos de efeitos especiais, personagens e diálogos falsos. Recebeu críticas mistas. No entanto, era o filme de grande orçamento favorito de Quentin Tarantino sobre corridas. O diretor acreditava que o filme não deveria ser levado a sério e que, na verdade, era bem engraçado. Houve uma faísca entre Cruise e Kidman no set e, com o tempo, o relacionamento se transformou em um casamento feliz. O casal se casou na véspera de Natal do mesmo ano. Os atores rapidamente se tornaram um casal de estrelas de Hollywood. Em entrevista a Marie Claire, Kidman lembrou. Com o tempo, Nicole admitiu que estava tão apaixonada que ignorou algumas coisas. Ela esqueceu seus planos de vida e queria desesperadamente ter um filho com Tom. Pouco mais de um ano após o casamento, Kidman engravidou. Infelizmente, a gravidez acabou sendo ectópica e ela perdeu seu primeiro filho. Essa experiência dolorosa e traumática levou o casal a adotar. Em 1992, Nicole Kidman e Tom Cruise adotaram uma menina chamada Isabella Jane e, em 1995, adotaram um menino chamado Connor. De acordo com as crenças religiosas do ator, as crianças foram adotadas pela igreja. Cruise e Kidman eram pais muito reservados e raramente colocavam a vida de seus filhos no centro das atenções. Em 1992, o casal apareceu em outro projeto conjunto, Um Sonho Distante, dirigido por Ron Howard. Os atores interpretaram os papéis de imigrantes irlandeses em busca da felicidade nos Estados Unidos na década de 1890, o que os levou ao Land Run de 1893. A carreira de ator de Cruise continuava a subir. Em 1993, o ator estrelou o thriller jurídico A Firma, dirigido por Sidney Pollack, baseado no romance de mesmo nome do autor John Grisham. Durante a produção do filme, Tom chegou a um acordo com a Paramount para que apenas seu nome aparecesse acima do título do pôster. Gene Hackman, que se juntou às filmagens não desde o início do projeto, queria que seu nome aparecesse no topo também, mas ele exigiu que seu nome fosse removido completamente do pôster depois de ser recusado. O filme foi um grande sucesso comercial, arrecadando 270 milhões de dólares com um orçamento de 42. A cada ano, os projetos de Cruise se tornavam maiores e mais diversificados, embora o ator ainda se concentrasse em filmes de ação como esportes e dramas militares. O próximo filme em que Tom atuou foi uma surpresa para muitos que acompanhavam de perto a carreira do ator. Um vampiro. Por que? Em 1994, o filme Entrevista com o Vampiro foi lançado. Era um drama gótico no gênero de terror dirigido por Neil Jordan, baseado no romance homônimo de Anne Rice, de 76. A adaptação cinematográfica de grande orçamento teve um elenco estrelar. Portanto, Tom Cruise estava no set com outro galã, Brad Pitt, que estava se tornando cada vez mais popular. Os dois interpretaram lado a lado os papéis principais do romance, Lestade Lioncourt e Louis de Poin du Lac. Por que Tom decidiu atuar nesse filme? Eu adoro filmes de terror e tenho um fascínio por vampiros. E eu adoro o livro, Entrevista com o Vampiro. Apenas soou como é um ótimo personagem, um personagem divertido de interpretar. Filmar não foi fácil para Tom. Atores interpretando vampiros tinham que ficar de cabeça para baixo por até 30 minutos durante a maquiagem, e o sangue corria para suas cabeças naquela posição, fazendo com que os vasos sanguíneos em suas faces inchassem. Em seguida, os maquiadores destacavam as veias inchadas, criando um visual misterioso com pele translúcida. Os pobres diabos tiveram que repetir o processo várias vezes, pois o sangue voltava rapidamente. Por causa disso, o processo de maquiagem levava muito tempo. Cruise passava 3 horas e meia na cadeira de maquiagem todos os dias. No set, Tom novamente ficou em uma posição desconfortável por causa de sua altura. O ator teve que usar elevações para diminuir a diferença de altura com outros vampiros durante algumas cenas. Além disso, durante as filmagens, surgiu uma tensão entre Tom Cruise e Brad Pitt, devido à suposta falta de higiene pessoal de Pitt. Segundo Cruise, o colega de seu filme não usava desodorante. E por causa disso, o cheiro de suor tornou-se perceptível. Mas até que ponto isso era verdade, provavelmente não saberemos de forma alguma. Tom Cruise se preparou para o papel de Lestard, assistindo a vídeos de leões atacando zebras na natureza. A propósito, Johnny Depp foi oferecido esse papel antes de Tom Cruise, mas recusou. Você pode descobrir informações sobre Johnny, sua carreira e relacionamentos difíceis em nosso vídeo biográfico separado. Clique no card pop-up se estiver interessado. O filme foi bem recebido, embora inicialmente a autora do romance Anne Rice tenha criticado a escalação de Cruise para o papel de Lestard. Mais tarde, quando viu o filme, ficou agradavelmente surpresa e até pediu desculpas a Tom. Ela pagou 7.740 dólares por um anúncio de duas páginas para o filme no Daily Variety, no qual elogiou seu desempenho e pediu desculpas por duvidar dele. O filme arrecadou 223 milhões de dólares e foi indicado ao Oscar de Melhor Produção de Arte e Melhor Trilha Sonora Original. Desde então, Tom Cruise tem enviado a Kirsten Dunst um bolo de coco com pedaços de chocolate branco todo Natal. Dunst o chama de o bolo do Cruise, que ela sempre fica feliz em receber. A atriz admite que o bolo nunca fica mais do que um dia. Enquanto isso, até o início de 1996, aconteciam as filmagens do talvez mais significativo filme da carreira de Cruise. A participação nesse filme em particular se tornaria o papel mais reconhecível de Tom Cruise e provavelmente fixaria para sempre a imagem de um agente de alto nível chamado Ethan Hunt. Missão Impossível, dirigido por Brian De Palma, tornou-se uma continuação da série de TV de 1966 e sua sequência reinterpretada. Tom Cruise foi o primeiro produtor do filme em que desempenhou o papel principal. A Paramount Pictures detinha os direitos da série de TV e tentou filmar um filme completo por anos, mas não conseguia uma interpretação viável. Tom Cruise era fã da série desde jovem e achou que era uma boa ideia para seu próximo filme. O ator escolheu Missão Impossível como o primeiro projeto de sua nova produtora e convenceu a Paramount a alocar um orçamento de 80 milhões de dólares. Cruise e sua parceira de produção Paula Wagner trabalharam na história por vários meses com o diretor Sidney Pollack, antes de o ator contratar Brian De Palma para a produção. Cruise conheceu De Palma quando trabalhava em entrevista com o vampiro. Aconteceu durante o jantar com Steven Spielberg. O ator ficou impressionado com a filmografia de De Palma. Então, quando voltou para casa, assistiu a todos os filmes dele e se convenceu a contratá-lo para Missão Impossível. Eu adorava a série de TV quando era criança. Adorava a música e poder transformá-la em um longa-metragem. E realmente levá-la de uma série de guerra fria para isso. Trazer para um público moderno no cinema dessa forma. Com certeza foi um dos projetos mais desafiadores de produzir e realizar. O processo de trabalhar no roteiro não foi fácil. A ideia foi repetidamente revisada. Os episódios iniciais e finais foram reescritos por Steve Zillian, David Kapp e Robert Town. E os diálogos foram finalizados por um longo tempo por Willard Hayek e Gloria Katz. Apenas o enredo principal permaneceu inalterado. A jornada que o Ethan Hunt e a sua equipe passaram, é uma odyssey. E definitivamente inspirada e refletida dessa história. É uma história épica. É uma história pessoal. E tem um grande ato emocional para os personagens. De Palma convenceu Cruise a filmar o primeiro ato do filme em Praga. Porque era uma cidade que raramente era vista nos filmes de Hollywood da época. A gerência queria economizar no orçamento. Mas Tom queria um filme de ação espetacular e impressionante. No entanto, ainda conseguiram economizar parte do orçamento. Já que Tom queria fazer a maioria de suas acrobacias sozinho. Embora alguns deles fossem realmente perigosos, a sede de extremos finalmente prevaleceu sobre o ator. Por exemplo, durante as filmagens da famosa cena em que Tom Cruise cai do teto e paira alguns centímetros acima do solo, sua cabeça continuava batendo no chão. Até que surgiu a ideia de colocar moedas nos sapatos para se equilibrar. O truque do CD que Tom Cruise faz para enganar o personagem de Jean Reno foi um verdadeiro truque de ilusionismo, sem edição. A cena do restaurante com paredes de vidro e um aquário gigante com lagostas no meio foi a ideia de Cruise. De Palma tentou filmar aquela cena com um dublê, mas não parecia real. Ele permitiu que Cruise fizesse isso, mesmo com a possibilidade de o ator se afogar. Missão Impossível foi lançado em 22 de maio de 96 e quebrou o recorde no dia da estreia da exibição, com 11,8 milhões de dólares, acima de Exterminador do Futuro 2. Hasta la vista, baby! Tom Cruise recusou sua taxa habitual de 20 milhões de dólares em favor de uma porcentagem significativa das bilheterias. O crítico de cinema do Chicago Sun-Times, Roger Ebert, avaliou bem o filme e escreveu Este é um filme que existe em um instante, e temos que existir em um instante para apreciá-lo. No entanto, alguns atores da série original ficaram insatisfeitos com a reinterpretação de seus personagens. Graças ao sucesso, o filme se tornaria uma série de thrillers de espionagem, e Tom voltaria ao papel de Ethan Hunt. No mesmo ano, foi lançado o drama de comédia romântica Jerry Maguire, onde Cruise atuou com René Zellweger. Foi outro filme de Tom que foi um sucesso financeiro, e os críticos elogiaram a atuação e o roteiro. O filme foi indicado a cinco Oscars, incluindo o melhor ator. Foi a segunda indicação de Tom Cruise. Além disso, o filme recebeu três indicações ao Globo de Ouro, uma das quais foi recebida por Cruise. Ao mesmo tempo, o ator foi considerado para o papel principal no thriller de ficção científica Matrix, que como resultado foi para Keanu Reeves. Em 98, Tom Cruise ganhou um processo judicial contra o tabloide britânico Daily Express, que alegava que seu casamento com Kidman era uma ficção para esconder sua homossexualidade. Com o tempo, os tribunais se tornariam uma coisa comum para o ator. Um ano depois, Tom reapareceu na tela com Nicole Kidman em seu terceiro filme conjunto, De Olhos Bem Fechados. Era um erótico drama psicológico de detetive de Stanley Kubrick. Infelizmente, o diretor faleceu seis dias após mostrar a versão final do filme para Cruise, Kidman e a administração da Warner Brothers. Tom Cruise e Nicole Kidman assinaram contratos indefinidos, concordando em trabalhar no projeto até que Stanley Kubrick os liberasse, não importava quanto tempo levasse. O casal morou no Reino Unido por tanto tempo por causa das longas filmagens que seus dois filhos adquiriram um sotaque inglês. O diretor Stanley Kubrick se juntou a sessões de psicanálise com Tom Cruise e Nicole Kidman para preparar suas estrelas para os papéis. Ele os forçou a confessar seus medos sobre o relacionamento e seu casamento real. De acordo com Kidman, foi extremamente honesto e borrou a linha entre eles e seus personagens fictícios. Ambos prometeram nunca revelar o que discutiram durante essas sessões. Infelizmente, a psicanálise não ajudou o casal a manter um relacionamento, mas você vai descobrir um pouco disso mais tarde. Um dia, o diretor Paul Thomas Anderson visitou o set onde ofereceu a Tom Cruise o papel coadjuvante de Frank T.J. Mackey em Magnolia. Tom era fã do filme anterior de Anderson, Boogie Nights, e concordou. O filme foi lançado no mesmo ano, e Cruise recebeu outro globo de ouro e uma indicação ao Oscar. Um ano depois, Tom voltou ao papel de Ethan Hunt na segunda parte de Missão Impossível. Ele realizou a maioria das acrobacias perigosas por conta própria, apesar da preocupação do estúdio com sua segurança. Na cena de abertura, Tom subiu sozinho no Dead Horse Point State Park em Moab, Utah. Ele não queria remover aquela cena do filme, e fez o truque apenas com um cinto de escalada, não tendo uma rede de proteção sob ele. Fazendo um salto de uma parte do penhasco para a outra, Tom deslocou seu ombro. O filme se tornou o filme de maior bilheteria de 2000, e Tom Cruise recebeu o MTV Movie Award por seus esforços. No ano seguinte, Cruise estrelou o thriller romântico Vanilla Sky, com Cameron Diaz e Penelope Cruise. Essa foi uma adaptação em inglês do filme espanhol Preso na Escuridão, de Alejandro Amenabar. Cruise disse, Nesse período, o público ficou chocado com a notícia de que Cruise estava se divorciando de Nicole Kidman. O casal não revelou os motivos, mas muitos suspeitam que fosse por causa do fascínio de Cruise pela cientologia. Quando o casamento de Nicole e Tom Cruise deu errado, o ator não era apenas mais um adepto da Igreja da Cientologia, mas seu rosto. Simplesmente não há um seguidor mais famoso dessa doutrina no mundo do que Cruise, e isso não é coincidência. Havia rumores em círculos fechados que David Miscavige, o chefe da Igreja da Cientologia, especificamente mantinha Tom no bolso, criando a ilusão ao seu redor de que ele era impotente sem religião. Kidman, por sua vez, é uma católica diligente, o que simplesmente é impensável para um líder cientologista. Além disso, o pai de Kidman é um psicólogo que repetidamente apontou para sua filha o comportamento estranho de seu marido. Porque a atriz estava loucamente apaixonada por Tom, ela tentou se juntar à Igreja da Cientologia por ele, mas saiu em 97. Havia rumores de que a atriz começou a interferir nos rituais de Tom, interromper suas meditações e expressar suspeitas de que sua igreja estava usando ele. É difícil e até impossível descobrir onde está a verdade e onde está a ficção dos amantes da teoria da conspiração. Em entrevista à Vanity Fair, Nicole diria que ficou trancada durante seu casamento com Tom. Ela admitiu que era jovem demais para um casamento longo. Ela se juntou com Tom quando tinha apenas 23 anos, e quando Nicole completou 27, ela e Tom já tinham adotado seus dois filhos. Ela comparou essa condição a estar em uma bolha. Como resultado de um divórcio difícil, os filhos permaneceram com o pai e a igreja. Isso levou a um relacionamento tenso com sua mãe adotiva. Olhando para trás em uma entrevista ao The Sun, Nicole diria A maternidade é sobre a jornada. Haverá picos e vales incríveis. Seja você uma mãe adotiva ou uma mãe biológica. O que uma criança precisa é de amor. Apesar do divórcio, o ator tentou ser um bom pai. Após a cerimônia de abertura do Oscar de 2002, Tom não ficou para o resto da cerimônia de premiação, pois era sua vez de cuidar dos filhos dele e de Nicole Kidman. Ele saiu do Kodak Theater pela Porta dos Fundos após a abertura do evento e correu para casa para assistir o resto do evento na TV com Conor e Isabela. Durante o processo de divórcio, Cruz conseguiu iniciar um relacionamento romântico com sua colega no filme Vanilla Sky, Penelope Cruz. Eles se encontrariam por três anos antes de se separarem em 2004. Em 2002, Tom estrelou o filme de ação e ficção científica Minority Report, dirigido por Steven Spielberg, baseado em The Minority Report, de Philip K. Dick. O parceiro de Tom no set naquela época era Colin Farrell. O filme se tornou um dos mais populares em 2002 e foi indicado ao Oscar e também recebeu até 11 indicações ao Saturn Award. No ano seguinte, Tom fez novamente sucesso por seu papel no thriller histórico de Edward Vick, O Último Samurai. O ator foi indicado ao Globo de Ouro. Em 2004, Cruz foi aclamado pela crítica por seu papel de Vincent no filme Colateral, dirigido por Michael Mann. Um ano depois, o ator voltou a trabalhar com Steven Spielberg na adaptação cinematográfica do romance de H.G. Wells, Guerra dos Mundos. Trabalhar com Steven Spielberg, que é uma combustão criativa, não é analítico. Não é um processo mecânico, é um processo inspirado. Esta foi a pré-produção mais rápida e a escala desse filme é a maior escala da qual já fiz parte. Enquanto filmava cenas subaquáticas, Steven Spielberg brincava com Tom Cruise e Dakota Fanning, tocando música dramática de outro de seus filmes, Tubarão, através de enormes alto-falantes subaquáticos. Guerra dos Mundos foi indicado a muitos prêmios, incluindo Oscar e Saturn. Mas a reação dos críticos à atuação de Tom Cruise acabou sendo tão bipolar que o ator recebeu indicações ao Saturn Award e à framboesa de ouro. Isso não quer dizer que o desempenho de Tom naquele filme foi ruim. O que você acha? Você pode compartilhar sua opinião nos comentários. De qualquer forma, o público adorou o Tom e, portanto, no mesmo ano, o ator foi premiado com o People's Choice Award de Estrela de Filme Masculina Favorita e o MTV Generation Award. Após as filmagens, Steven Spielberg afirmou que nunca faria um filme com Tom Cruise novamente, por causa de sua conexão com a Igreja da Cientologia. Não é surpreendente, porque Tom tentou envolver o diretor nisso. Spielberg não foi o primeiro e nem o último que o ator tentou envolver na Cientologia. Outras celebridades, incluindo James Packer, Victoria e David Beckham, Jada Pinkett e Will Smith, também foram persuadidos. Além de promover vários programas que apresentam às pessoas a Cientologia, Cruz fez campanha para que a Cientologia fosse reconhecida como uma religião na Europa. Em 2005, o ator pressionou o ministro do interior francês Nicolas Sarkozy, o presidente do Senado Jean-Claude Godin e o primeiro ministro britânico Tony Blair a reconhecer a Igreja no Reino Unido como uma organização sem fins lucrativos, isenta de impostos. Cruz também pressionou pessoalmente pela Cientologia entre os funcionários do governo Bush. Agora, Tom Cruise é um dos cientologistas mais famosos de Hollywood. A Cientologia é uma religião bastante controversa, que tem muitos fãs e oponentes. Cruz afirma que os professores dessa igreja estão praticamente salvando o mundo. Em entrevista, o ator admitiu que sofria de dislexia desde cedo, e a Cientologia o ajudou a superar a doença. Aqueles que deixaram a Igreja falaram de maneira bem diferente sobre ela. Alguns mencionavam o próprio Cruz em suas histórias. Por exemplo, a atriz Leah Romini, que deixou a Igreja em 2013 e a criticou ativamente, falou sobre Cruz da seguinte forma. Acho que é hora das pessoas começarem a acordar para os fatos reais por aqui. Durante anos, o Tom manipulou sua imagem para ser o mocinho. Embora eu acredite que houve um tempo em que Tom era uma pessoa decente e bondosa, ele se transformou em David Miscavige e está completamente dedicado à missão da Cientologia de limpar o planeta Terra, o que significa transformar 80% da população mundial em Cientologistas. De acordo com rumores, a próxima noiva de Cruz foi ajudada pela Igreja da Cientologia para evitar erros anteriores com Nicole Kidman. Os irmãos na religião apresentaram Cruz à atriz Nazanin Bonyadi. O casal se encontrou por alguns meses, após os quais se separaram. Pouco depois, em uma das festas de Hollywood, uma garota acidentalmente derrubou uma taça de champanhe em Tom. Era como nos filmes. Eles sentiram uma faísca e logo começaram a namorar. Essa moça, como você já descobriu, chamava-se Katie Holmes. Ela era apaixonada por Cruz desde a juventude e até tinha um pôster do ator em seu quarto. O relacionamento deles se desenvolveu rapidamente. Um mês depois, Cruz declarou publicamente seu amor por Holmes no Oprah Winfrey Show. E em outubro de 2005, os atores anunciaram que estavam esperando um filho. Tom Cruz ficou emocionado com o nascimento de seu terceiro filho. Ficou tão empolgado que comprou uma máquina de ultrassom que custava cerca de 200 mil dólares. O Instituto Americano de Ultrassom e Medicina condenou Tom, observando que a compra era inadequada e violava os regulamentos da FDA em relação à venda de equipamentos médicos. Em resposta, Cruz prometeu doar o dispositivo ao hospital depois que Katie desse à luz. Em 18 de abril do ano seguinte, o casal teve uma filha chamada Suri. Uma semana depois, Tom ainda estava emocionado. Em entrevista ao 2020, ele disse Seis meses depois, Tom pediu Katie em casamento na Torre Eiffel, em Paris. Em 18 de novembro, Holmes e Cruz se casaram no Castelo Odescalchi, em Bratiano, em uma cerimônia da Cientologia, para a qual muitas estrelas de Hollywood foram convidadas. David Miscavige, o chefe da Igreja da Cientologia, foi o padrinho de Tom Cruise, como seu melhor amigo. Katie, que cresceu em uma família religiosa de cristãos batistas, adquiriu sua religião por amor a Tom e começou a frequentar sua igreja com ele. Ao mesmo tempo, Tom continuou a construir sua carreira. Em 2006, o ator voltou à sua série de espionagem na sequência Missão Impossível 3. O filme foi melhor recebido pela crítica do que suas partes anteriores, e arrecadou quase 400 milhões de dólares nas bilheterias. Enquanto isso, a revista Premiere nomeou Cruz como o ator mais influente de Hollywood, já que Cruz ficou em 13º lugar na Power List da revista, tornando-se o ator com classificação mais alta. No mesmo ano, a revista Forbes o nomeou a celebridade mais influente do mundo. Em 10 de outubro de 2006, o Tom Cruise Day foi anunciado no Japão. A Japan Memorial Day Association disse que ele foi homenageado com um dia especial por causa de seu amor pelo Japão e sua estrita conexão com ele. No ano seguinte, Tom desempenhou um papel menor no drama de guerra, Leões e Cordeiros, que fracassou nas bilheterias. Isso foi seguido por uma aparição irreconhecível como Les Grossman na comédia de 2008, Trovão Tropical. Os parceiros no set foram Ben Stiller, Jack Black, Robert Downey Jr., e o diretor também era Ben Stiller. Cruz recebeu outra indicação ao Globo de Ouro graças a esse projeto. Também naquele ano, Tom desempenhou o papel principal no histórico thriller político-militar Operação Valkyria, que foi um sucesso comercial. Entre 2002 e 2009, Tom Cruise foi indicado a sete Saturn Awards, vencendo uma vez. Em geral, esse pode ser considerado o melhor período da carreira do ator. Nove em cada dez filmes que ele estrelou ao longo de uma década, tiveram sucesso comercial nas bilheterias e arrecadaram mais de 100 milhões de dólares. Bem, a busca pela verdade e excelência, tanto nos personagens quanto nas histórias, é um objetivo de todo ator. E em nenhum lugar essa busca é melhor exemplificada do que nos atores dedicados. No verão de 2010, a comédia Encontro Explosivo foi lançada. Foi o segundo trabalho conjunto com Cameron Diaz depois de Vanilla Sky. Então, Tom Cruise novamente fez o papel de Ethan Hunt na tela na quarta parte de Missão Impossível Protocolo Fantasma. Nesse filme, Tom fez alguns truques inimagináveis por conta própria. Por exemplo, segurando uma corda de segurança, Tom, a uma altura de várias centenas de metros, pulou na fachada do arranha-céu chamado Burj Khalifa, no nível do centésimo trigésimo andar. E isso foi aos 49 anos, enquanto jovens atores filmavam com uma tela verde com dublês. É uma loucura. O filme fez um valor recorde para a série de 694,7 milhões de dólares desde o lançamento. Em meados de 2011, Cruise começou a filmar a comédia musical Jukebox Rock of Ages, que fracassou nas bilheterias, apesar de um início extremamente bem-sucedido. Naquela época, Tom já estava trabalhando na adaptação cinematográfica do romance One Shot, do escritor britânico Lee Child. O ator desempenhou o papel de Jack Reacher no filme de mesmo nome, embora novamente tenha quase sofrido devido à altura. Alguns fãs da série de livros se manifestaram ativamente contra a escalação de Cruise devido ao fato de a altura do ator não corresponder à característica de Reacher nos livros. O autor original defendeu Cruise, dizendo, O tamanho de Reacher nos livros é uma metáfora para uma força imparável, que Cruise retrata à sua maneira. Com outro ator, você pode obter 100% de altura, mas apenas 90% de Reacher. Com Tom, você terá 100% de Reacher e 90% da altura. O filme foi recebido positivamente pela crítica e arrecadou 218 milhões de dólares, garantindo assim a possibilidade de continuação da série. Em 29 de junho de 2012, Katie Holmes pediu o divórcio de Cruise. Muitos acreditam que isso aconteceu por causa do desejo da atriz de colocar a si mesma e a criança fora da igreja da cientologia. Há um fato interessante. Por uma estranha coincidência, todas as três esposas de Cruise pediram o divórcio aos 33 anos. Cruise estava tendo dificuldades para terminar. Colegas no set do filme Oblivion, no qual o ator estrelou na época, disseram que um dos atores mais famosos do planeta naquela época parecia uma das pessoas mais tristes da Terra. Como resultado do processo de divórcio, Cruise não recebeu a custódia de sua filha e, por isso, recusou os direitos de visita oferecidos a ele. Tom fornece uma quantia bastante grande para a criança. Ele paga mais de 33 mil dólares mensais para cuidar de Surrey. Em 2013, o filme de ficção científica de Joseph Kaczynski, Oblivion, baseado na graphic novel do diretor de mesmo nome, foi lançado. Cruise vinha demonstrando interesse pelo filme há muito tempo. A cena mais difícil no set foi quando o personagem de Tom faz uma pausa para admirar a vista e regar uma flor. Foi filmado quando Cruise estava sentado em um penhasco de 240 metros no topo de Alhutur, na Islândia, no início de Lengokul, acessível apenas de helicóptero. O filme recebeu críticas ligeiramente mistas dos críticos, mas obteve uma bilheteria muito boa. Em seguida, Tom estrelou o filme de ação de ficção científica No Limite do Amanhã, com Emily Blunt. O filme foi uma adaptação do leve romance japonês de 2004, All You Need Is Kill, de Hiroshi Sakurazaka. A Warner Brothers gastou mais de 100 milhões de dólares apenas para anunciar o filme, mas valeu a pena. O filme recebeu críticas positivas dos críticos que elogiaram o enredo, direção, ação e atuação de Tom Cruise e Emily Blunt. Em 2015, Cruise estrelou a quinta parte de Missão Impossível, Rogue Nation, onde Simon Pegg, como Benji, e Jeremy Renner, como William Brandt, também retornaram. E também podemos adivinhar que os dublês não voltaram para lá novamente. Tom continuou a surpreender o público com sua coragem e imprudência, realizando acrobacias incrivelmente perigosas. Por exemplo, há uma cena no filme em que o personagem de Cruise decola em um avião de carga militar enquanto está do lado de fora. O ator foi informado de como uma cena de filme deveria ser e que não funcionaria filmá-la ao vivo. Mas Cruise disse que deveria tentar. Ele foi oferecido para substituí-lo por um dublê, mas ele só queria fazer isso sozinho. E o fez, sendo preso apenas por uma corda de um metro de comprimento. A primeira coisa que o ator de 53 anos pensou quando o avião decolou foi Puta merda, eu tô realmente fazendo isso. O filme não quebrou o recorde de bilheteria da parte anterior, mas mostrou um resultado bastante similar. Em 2017, Tom Cruise estrelou o relançamento do filme de terror de Boris Karloff, A Múmia, de 1932. No filme, Tom Cruise desempenha o papel do sargento do exército dos Estados Unidos, Nick Morton, um soldado sortudo que acidentalmente desenterra a antiga tumba da aprisionada princesa egípcia, Armanet. No entanto, a nova adaptação cinematográfica de A Múmia recebeu críticas negativas e não teve muito sucesso nas bilheterias. No ano seguinte, Tom reprisou o papel de Ethan Hunt no sexto filme da série Missão Impossível, Efeito Fallout. Cada vez, os truques do ator, performados por ele mesmo, ficavam mais e mais perigosos. E nessa parte, ele saltou de um avião de uma altura de 7 mil metros. Na época das filmagens, o ator tinha 56 anos. Também houve ferimentos. Em uma cena, Tom pula do telhado de um prédio para outro, entre os quais havia 5 a 6 metros. No entanto, o ator não o alcançou e bateu o pé na parede do prédio, segurando com as mãos e pendurado nele. Cruise diria mais tarde no The Graham Norton Show, Eu bati na lateral da parede, então subi na parede e eu deveria correr. Eu sabia que eu quebrei instantaneamente. E eu pensei, é, corre pela câmera e a gente finaliza o take. O filme foi recebido de forma mais positiva pela crítica do que as partes anteriores da série, e arrecadou mais de 791 milhões de dólares, atualizando o recorde de bilheteria da franquia. Não foi de surpreender que graças a tanto sucesso da série, mais duas sequências planejadas nos aguardam. Durante as filmagens de Missão Impossível 7, Tom Cruise foi visto no teto de um trem que se movia a uma velocidade de 97 km por hora. É assustador imaginar com que tipo de loucura ele vai concordar por causa do oitavo filme. Enquanto isso, em maio de 2020, foi relatado que Cruise desempenhará o papel principal e produzirá um filme filmado no espaço sideral. Doug Liman será o diretor, roteirista e coprodutor do filme. Juntamente com Cruise, irão para a Estação Espacial Internacional como parte da próxima missão Axiom Space, na espaçonave SpaceX Dragon 2. Agora, em um futuro próximo, acontecerá a estreia do novo projeto de Tom Cruise, Top Gun Maverick. O diretor, Joseph Kaczynski, já trabalhou com o ator em Oblivion e agora trabalha na sequência do filme original de 86. O filme deveria ter sido lançado em 2019, mas foi repetidamente adiado devido à pandemia do Covid-19 e, como resultado, será lançado em 2022. Cruise muitas vezes entra em algumas histórias escandalosas. Em maio de 2001, o ator entrou em uma ação contra o ator porno gay Chad Slater. Ele disse à revista de celebridades Actistar que teve um caso com Tom Cruise. Tom rejeitou essa afirmação e o tribunal ordenou que Slater lhe pagasse 10 milhões de dólares. O caso se arrastou, mas depois de dois anos, o ator porno disse que sua história era mentira. Cruise também processou o editor da Bold Magazine, Michael Davis, solicitando 100 milhões de dólares por alegar que ele tinha um vídeo de sexo com o ator, provando que Cruise era gay. O processo foi arquivado em troca da declaração pública de Davis de que Tom Cruise não estava no vídeo e que o ator era heterossexual. Em outubro de 2012, Cruise entrou em uma ação contra as revistas InTouch e Life & Style por difamação. Eles alegaram que Cruise deixou sua filha de seis anos. Durante a resolução da disputa, Tom afirmou que não via a filha há 110 dias devido à carga de trabalho das filmagens. O processo foi resolvido. Aconteceu, é claro, que o próprio Cruise jogou óleo no fogo. Em janeiro de 2004, o ator fez uma declaração muito ambígua. Acho uma total perda de tempo. Não há nada de científico nisso. A comunicação é uma coisa boa, mas eu acho que as pessoas ganham mais mentalmente. Uma boa refeição, uma caminhada. Eu acho que psiquiatria deveria ser proibida. Lá, ele acrescentou que não podia acreditar que a terapia de eletrochoque ainda estava sendo usada. Cruise acha que definitivamente está fazendo mais mal do que bem. A mesma declaração gerou muito frisson, principalmente entre atores que frequentam sessões de psicoterapia. No entanto, a controversa religião da Igreja da Cientologia se recusa a aceitar a psiquiatria como uma forma legítima de autoaperfeiçoamento. Mais tarde, em 2006, Cruise criticou abertamente a atriz Brooke Shields por usar Paxil, paroxetina. Foi um antidepressivo ao qual ela atribuiu sua recuperação da depressão pós-parto após o nascimento de sua primeira filha. Cruise argumentou que não havia desequilíbrio químico e que a psiquiatria era uma forma de pseudociência. Em resposta, Shields disse que Cruise deve continuar a salvar o mundo dos alienígenas e permitir que as mulheres que sofrem de depressão pós-parto decidam por si mesmas quais opções de tratamento são adequadas para elas. Isso levou a um grande debate entre Cruise e Matt Lauer no programa NBC Today. Em agosto do ano seguinte, Cruise visitou a atriz em sua casa e pediu desculpas pessoalmente a Shields por seus comentários. Tocada por aquele gesto, ela aceitou o pedido de desculpas de Cruise. Tom Cruise mostra seu amor por esportes radicais não apenas nos set de filmes. O ator gosta de paraquedismo, mergulho e pilotar seu avião de acrobacias Pit Special S2B. Ele possui e opera um Mustang P-51 da Segunda Guerra Mundial com a inscrição Montana Miss. Mais tarde mudou para Kiss Me Kate. Uma vez no programa The Late Late Show com James Corden, o ator saltou de paraquedas junto com o apresentador James Corden de uma altura de 12 mil pés, ou 3.657 metros. O ator possui várias casas. Ele vive se mudando entre Beverly Hills, na Califórnia, Clearwater, na Flórida, Dulwich, em Londres e East Greenstead, em West Sussex. Graças a sua amizade com David Beckham, tornou-se fã do clube de futebol espanhol Real Madrid. Tom Cruise regularmente tenta ajudar instituições de caridade e pessoas que realmente precisam de ajuda. Ele faz doações sem poupar despesas para o Ashley Flint Fund, Tsunami Relief Fund, Diabetes Foundation, Theomoms.biz, a campanha de Hillary Clinton e a Igreja da Cientologia. Cruise cofundou e coletou doações para a Downtown Medical oferecer ao Salva-Vidas de Nova York, em 11 de setembro, uma terapia de desintoxicação baseada nos trabalhos de L. Ron Hubbard. Tom foi criticado por médicos e bombeiros, mas o líder da Cientologia, David Miscavige, concedeu ao ator a Medalha de Valor da Liberdade da Cientologia no final de 2004. Além disso, conhecemos a história da visita de Tom Cruise, Steven Spielberg e outros 20 membros da equipe a Lexington, Virginia Dairy Queen, durante as filmagens de Guerra dos Mundos. O ator viu um frasco com uma foto de Ashley Flint e a história que aconteceu com ela. Flint sofreu um acidente de carte, deixando sua família com uma montanha de contas hospitalares. Tom não hesitou em colocar 5 mil dólares no pote. Muito provavelmente, essa não foi a última vez que Cruise decidiu ajudar um estranho. Agora, Tom Cruise é filmado com menos frequência do que antes, mas os filmes com sua participação ainda são aguardados ansiosamente pelos fãs de todo o mundo. Temos certeza de que muitas coisas boas estão esperando por ele no futuro, tanto na vastidão da cinematografia quanto além. Sabemos que não há limites para Tom Cruise. Seus filmes arrecadaram mais de 4 bilhões de dólares nos Estados Unidos e mais de 10,1 bilhões de dólares em todo o mundo, tornando Tom Cruise uma das estrelas de maior bilheteria de todos os tempos. Surpreendentemente, com toda a sua experiência com blockbusters e a habilidade de atrair grandes bilheterias, Cruise ainda não estrelou nenhum filme da Marvel, embora pudesse. Nem todo mundo sabe, mas a Marvel planejava filmar O Homem de Ferro nos anos 90, e então foi Cruise quem era o principal candidato ao papel cult. Mas o trabalho chegou a um beco sem saída. Isso provavelmente foi o melhor, porque o filme provavelmente se tornaria um fracasso. Por que temos tanta certeza? Por que os cineastas não criaram adaptações de quadrinhos de alta qualidade nos anos 80 e 90? Clique neste ícone em sua tela e descobrirá como os quadrinhos de filmes se desenvolveram e por que não perderam sua popularidade ao longo dos anos. Este foi o Biographer. Obrigado por assistir a este vídeo até o final. Você pode dar um curtir e já estamos preparando algo novo para você. Te vejo em breve.